A diversidade musical é um dos temas do festival indígenas.br que tem como objetivo passar a musicalidade indígena para futuras gerações fazendo com que ela continue viva apesar do tempo O líder indígena Fukashó, o Akai, apresentou instrumentos ao público presente no festival como parte da oficina de flautas e toré Ele ressaltou que a música é instrumento de cura e que deve ser sentida Segundo o Akai, os ensinamentos indígenas devem ser preservados É uma relação com a diversidade onde nós conclui a palavra interagir com a sociedade que precisa dar um passo para o socioeducativo e principalmente a cultura sendo mantida na tradição independente da sua evolução dentro desse corpo contemporâneo e dessa modernidade Entendendo os fatores dessa nossa relação até mesmo no aprendizado da palavra, no linguístico mas tendo que manter um atrativo reverenciando um sagrado No Brasil vivem 305 povos indígenas que falam mais de 200 línguas O festival tenta minimizar parte da ausência da cultura indígena da sociedade criando espaços para grupos de diferentes partes do Brasil A gente tem uma presença indígena muito grande aqui no Maranhão que normalmente as pessoas não conhecem São mais de 15 povos que vivem aqui no Maranhão Então a gente está também priorizando bastante a presença dos Canela, dos Guajajara e outros grupos daqui, os Auaguajá, que são semicontatados que vão se apresentar aqui para a gente conhecer a diversidade musical desses povos porque eles têm músicas diferentes porque são de troncos linguísticos diferentes são de lugares sonoros diferentes, performances diferentes Maria Eduarda estava atenta aos ensinamentos de Waka'i e foi a primeira a querer tocar o instrumento e viver a experiência contada pelo indígena Felicidade, amor pela música Eu gosto bastante desses tipos de sons suaves E ainda mais quando a gente estava tocando Aquela música me lembrou de rios, água Me lembrou de parecer uma sereia tocando uma harpa Era bem bonito